Você é tanto que na vida nada tem o seu engano E nem mesmo o custo de tempo da sua alegria Nem a primavera tem tanta espera Como se espera você ver chegar Por isso vamos a cantar E vem que o povo também cante Que já chega de ser triste E porque o amor existe Peço sempre ligar se deixar amar Depois tudo vem Você é tanto que na vida nada tem o seu encanto E nem mesmo o custo de tempo da sua alegria Nem a primavera tem tanta espera Como se espera você ver chegar Por isso vamos a cantar E vem que o povo também cante Que já chega de ser triste E porque o amor existe E só se ligar se deixar amar Depois tudo vem E vem que o povo também cante E vem que o povo também cante